A radioterapia é uma especialidade médica que usa radiação ionizante para tratar determinada doença numa determinada parte do corpo do paciente. Então hoje nós utilizamos aparelhos de alta tecnologia que nos permite liberar essa radiação de forma bem precisa na área que precisa ser tratada. A radioterapia é utilizada em 60% dos casos de câncer para garantir a curabilidade ou alívio de algum sintoma. Além do câncer, a radioterapia também trata algumas doenças benignas, como má formações arteriovenosas no cérebro, tumores benignos e também alguns processos inflamatórios. Na área da radioterapia há muitos estigmas, mitos e verdades entre os pacientes. O fato é que hoje, com o avanço tecnológico da radioterapia, nós podemos fazer um tratamento sem que o paciente tenha qualquer efeito colateral. Os efeitos benéficos e também os efeitos colaterais dependem da dose a ser utilizada, da área que está sendo tratada e do volume de tratamento. A radioterapia pode ser administrada simultaneamente a várias medicações, inclusive os quimioterápicos, hormonioterápicos e imunoterápicos. Porém, algumas drogas não devem ser utilizadas juntos com a radioterapia. Atualmente, vários tipos de tratamento necessitam desta combinação de rádio e quimioterapia para receber o máximo de chances de curabilidade. A BP representa, para mim, o maior polo de saúde privado e filantrópico da América Latina. Com a inauguração do terceiro centro de radioterapia dentro do polo de saúde da BP, nós estamos implementando o que é de mais moderno em tecnologia de radioterapia, igual aos maiores centros de radioterapia do mundo. Responsável Técnico Doutor Luiz Eduardo Loureiro Betarello CRM 23706, São Paulo COMO 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 COMO